Fala família, tudo bom? Vou aproveitar aqui esse evento que a gente tá É um evento beneficente dos Inglórios E eu vou gravar aqui um Sepulveda Responde E a pergunta é do Rodrigo Nogueira Mascarenhas Ele é daqui de Salvador, tá? Chico, tudo bom meu querido? Amigo, sou doido por uma XLM200CX Mas tenho medo desgramado dos preços das manutenções da Harley Tanto que até da Triumph eu desisti por causa do valor abusivo Hoje em dia tenho a oportunidade E estou entre a XLM200CX e a Interceptor 650 O bom é que moro no bairro da Paz, que é daqui de Salvador Um beijo pra galera do bairro da Paz Todo mundo tem um carinho tremendo Ele diz que mora no bairro da Paz e dá pra ir andando até a Harley Meu foco vai ser 80% uso urbano Deslocamento casa-trabalho Chico, me dê uma luz Beijo meu querido Rodrigo Nogueira Vamos responder Rodrigo Toca Rodrigo Sua dúvida é muito parecida com a dúvida que eu tinha Então eu estava entre uma moto, um modelo Sportster também da Sportster Da Harley Davidson Eu estava na mesma dúvida E também querendo uma Interceptor Eu entendo muito bem seu receio em relação a manutenções da Harley Elas são caras, tá? Não é uma moto barata de se manter E isso eu quero deixar bem claro Principalmente quando você faz numa autorizada E aí claro, vou falar algumas diferenças quando você faz a manutenção numa Harley Davidson Uma concessionária Harley Davidson Você tem algumas vantagens Aqui em Salvador, na New Bahia, Harley Davidson Eu não sei se esse valor mudou, tá? Mas a base que eu tenho é que é 900 reais São 900 reais A manutenção A revisão Da Sportster Da linha Sportster Aqui é o bairro da Paz Aqui é o bairro da Paz Onde o Rodrigo mora Beijão pra todo mundo do bairro da Paz Essa galera é massa aí, ó Tô passando bem no bairro da Paz E logo ali atrás é a Harley Davidson Então, Rodrigo 900 reais a manutenção Lá no Na New Bahia Harley Davidson Da linha Sportster Você tem algumas vantagens O óleo que é usado é o óleo original da Harley, né? Que é o Screaming Eagle E esse valor aí de 900 reais Já tá incluso a troca de óleo Você vai ter aí o escaneamento completo da moto No 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 equipamento Original da Harley Davidson E Todas as motos que tem injeção eletrônica Elas tem esse Conector, né? Que é A parte A parte lógica da moto, né? Que o pessoal da Harley Conecta E eles fazem O scan O scan eletrônico da moto E eles vão saber Absolutamente todos os defeitos eletrônicos Ou problemas elétricos Eletrônicos Que a moto tenha Isso é muito bom Tá? Essa é a grande vantagem Outra grande vantagem É que A concessionária Utiliza O ferramental Adequado Da Harley Davidson Essa moto Pelo fato de ser americana Ela é toda empolegada, né? É um ferramental Específico Aí o pessoal tá pedindo Pra segurar Esse Esse comando aí De mão fechada, né? Punho cerrado ao alto É pra segurar Por causa do Do semáforo Ali na frente Um dia eu vou fazer um vídeo aí Mostrando Os comandos Em Comboio A esquerda Temos Baldini Que tá numa Ninja 636 Que a gente fez até um vídeo Antônio Rodrigo aqui Na BMW G310GS Enfim Então Continuando Você vai ter todo um ferramental Adequado Na Harley Davidson Na autorizada E tudo empolegada Então não é Qualquer Oficina que tem Esse ferramental Adequado Para você Mexer Nas motos Harley Davidson Que é um ferramental Empolegada Além de que os caras Usam realmente O torquímetro lá É obrigatório O uso de torquímetro Em toda a concessionária Harley Davidson E o legal também É que você tem uma área Lá que você Olha Todo o trabalho Dos caras Aí geralmente As concessionárias Harley Davidson Tem uma área Que tem um Tipo um aquário Que você tem um vidro E você pode ver O trabalho dos caras Os caras trabalhando Na sua moto Aí vocês estão vendo O trabalho Do Rodrigo Aí como ferrolho Em treinamento Esse era para ser O meu trabalho Eu estou aqui só Observando Treinando Rodrigo Ele está fazendo Já o trabalho De ferrolho dele Não permitindo Que os carros Invadam Sendo que a gente Está usando A segunda faixa Mais lenta Para exatamente Não atrapalhar O fluxo Então é o ponto Positivo De você Estar rodando Estar parando A moto Numa concessionária Harley Davidson A questão Do ferramental É a questão Do uso Do torquímetro A questão De você ter Um uso Do óleo Adequado Para a moto Harley Davidson Você tem Um uso Ideal E adequado Dentro de uma Concessionária Você vai pagar Um valor bem alto Que são os 900 reais Mas Vale a pena Porque você tem A segurança E a garantia Que a sua moto Está sendo bem cuidada Com Tudo Seguindo os padrões Da Harley Davidson Tá Aí O irmão Religado São os Religados aí E aí Meu velho É Ele não sabia Que eu estou De Harley Agora Ele vai De ferrolho Junto comigo Também Vocês vão Ver o trabalho De ferrolho Beijo Para os Religados São irmãos Eles estão Encontrando A gente Enquanto A gente Está Nesse Comboio Aqui Os Religados Vão Encontrando A gente Galera Peço Desculpas Essas Interrupções Que eu Faço Mas Eu Acho Interessante Eu fazer Sepulveda Responde Vocês Têm Essa curiosidade De observar O trabalho Da galera Eu não estou mostrando Os anjos Tem os anjos Que ainda ficam Dando suporte Nas laterais Do comboio Então Tem o trabalho Dos anjos Esses anjos Eles protegem O comboio E eles Ficam Fluindo Entre o comboio Dando os tiros Então eles vão lá Avançam Recuam Então eles estão Sempre observando Se o comboio Está legal Se alguém Está desgarrado Então eles estão Sempre observando E mantendo O comboio Lindo Juntinho Olha que cena Linda Galera Olha que cena Linda Todas as motos Perfiladas Vamos lá Então é isso aí Esse vídeo Vai estar Sempre tendo Essas interrupções Então Rodrigo Eu vejo vantagem Você pagar Os 900 reais E aí você vai ter Parece que as revisões Da Harley É de 10 em 10 mil Algo do tipo Então você Dá para juntar Uma grana Durante o ano E fazer Uma revisão Por ano Na Harley Sendo que Essa revisão Anual Você vai ter Um diagnóstico Completo Da motocicleta Então eu vejo Isso em vantagem Por outro lado Você também pode Parar Numa outra Oficina Que são os meus Patrocinadores Que é A RL Motos Tá Tem um amiguinho Aqui Deixa eu RL Motos Tá E aí você está Você está vendo aí Rodrigo O Contato dos caras Procura o Dan Tá Meus inscritos Tem desconto Lá na RL Motos Eles mexem Com todo tipo De motocicleta Inclusive Harley Davidson E o valor Fica muito Muito mais Em conta Do que o valor Da concessionária E aí eu faço Uma sugestão Você leva A tua moto Para fazer as revisões Periódicas Na RL Motos E para fazer Uma revisão Top mesmo Aquela revisão Com todo O ferramental Original Da Harley Você faz Uma vez por ano Na Harley Davidson Uma new By Harley Davidson E eu Sinceramente Eu digo Não tenha medo De pegar uma Harley Muita gente tem medo Achando que é Um valor absurdo De manutenção Só para você ter ideia Essa minha moto Que é uma Iron 1200 Sabe quanto é Que é o comando avançado Dessa moto No mercado livre É o preço Do comando avançado De uma É até engraçado Isso É o preço Do comando avançado De um intruder 125 É sério O comando avançado De um intruder 125 Custa 500 reais É o mesmo preço Do comando avançado Dessa moto É sério Não estou brincando Não Pode procurar Então Quando você faz A busca certa E como o Harley Você acha peça Em tudo quanto é canto Não é difícil Achar peça Não é tão caro Assim O problema É quando você Tem que fazer A manutenção Corretiva De um Harley Davidson Aí sim O bicho pega Manutenção Corretiva De um Harley Davidson É Dói no couro Então A dica que eu dou Comprou uma Harley Faz manutenções preventivas Troca o óleo No tempo certo Verifica a partilha de freio Faz a verificação completa Lubrifica A moto Lubrifica os cabos Verifica a tensão Da corrente Desculpa Da correia Verifica a tensão Da correia Verifica O estado Da correia Como está a correia Uma correia dessa Dura 120 mil quilômetros 140 mil quilômetros Dura muito tempo Então a manutenção De uma correia dessa Você vai fazer A cada Sei lá Sei lá 4 anos Não sei Depende de quanto você roda Então vale a pena Vamos para a Royal Winfield Royal Winfield Interceptor Manutenção Muito Muito barata Tá Manutenção muito barata Vale a pena Também essa motocicleta E a vantagem da Royal É que você pode Fazer a manutenção Em garantia Em qualquer Oficina mecânica A exemplo Da ARL Motos Na ARL Motos Você pode levar Interceptor Que você comprou A zero quilômetro Fazer a revisão dela Que eu acho que é Primeiro Os mil quilômetros Ou 500 quilômetros Eu não sei Acho que 500 quilômetros Feita essa revisão Você vai A ARL Motos Vai emitir um laudo E nota fiscal Essa nota fiscal Você vai enviar Para a Royal A Royal Que você comprou a moto E eles vão aceitar Esse laudo E a nota fiscal Em garantia E aí tá de boa E todas as revisões Que você fizer Com a sua Interceptor Você vai fazer Lá na ARL Motos Eles vão emitir O laudo E a nota fiscal E tá valendo Essa é a grande vantagem De você comprar Uma Interceptor É o preço Muito baixo De aquisição É uma moto De 25 mil reais E aí você pagando O frete pra cá Você comprando Na Royal De São Paulo Não compra na de Brasília Não Compra na de São Paulo E compra na mão Do Everaldo Em Brasília Não faz essa compra não Que você vai ser Mal atendido Então você fazendo A compra Em São Paulo E Mandando ela pra cá Através da Transcar E inscrito meu Tem desconto Na Transcar Eu vou colocar O telefone da Transcar Aqui embaixo Você Vai pagar aí Um valor de frete Considerável Mas com desconto Vai ficar interessante sim Muito mais interessante Do que você comprar Em Brasília Pega em São Paulo E Ele tá dizendo radar Olha lá na frente Tá dizendo radar Ele tá sinalizando Que tem um radar Ali na frente Então Vocês Que tem interesse De um Interceptor Compre em São Paulo Paga o frete Lembrando Rodrigo Se você comprar Interceptor Você vai pagar Já de cara Um frete De 400 reais A Royal Agora Ela tá Cobrando pelo frete Das suas motos Antes não cobrava Agora eles Estão cobrando 400 reais De frete E aí você ainda Vai pagar mais o frete Pra cá Pra Salvador De São Paulo Pra Salvador Vale a pena? Vale Qual das duas É mais moto? Eu acho a Harley Mais moto Tá? A minha opção Foi uma Harley Foi a minha Foi a minha opção Eu fui super bem Atendido Na Harley Davidson Eu Vou fazer o review Dessa moto Mas digo de cara Eu tô sorrindo A moto tem vários Pontos negativos Mas foi a compra Mais racional Que eu fiz Porque eu sabia Que essa moto Era uma moto Pura Simples Com a mesma proposta Até Da Interceptor Da Royal Mas essa aqui Não tem controle de tração Ela tem ABS E só E assim Eu tô tendo Uma experiência Única De rodar Numa moto Old school Sabe? Sem nada Nenhuma eletrônica Embarcada Pra poder me assistir A não ser o ABS Qual das duas Você vai ficar? E você que vai saber Cara É teu bolso Se você tem 25 mil reais Essa aqui Ela tá numa promoção Essa aqui Tá? Zero quilômetro Ela tá na promoção Agora 44 mil reais Eu gosto muito Da 883 Também Zero quilômetro Ela tá por 40 mil Mas tá com promoção 38 E usada Você acha 883 por 20 mil reais 20 e poucos mil reais Você acha? É mais moto Do que a Interceptor Agora Pô Você tá com 25 mil reais Na mão Quer pegar uma moto zero Vai de Interceptor Tá? Você vai ter uma boa experiência É uma moto Feita do zero A Royal Fez essa moto Foram 3 anos de projeto Pra conceber Essa moto Que ela vem É com lançamento Mundial Né? E vem pra realmente Abocanhar Essa Essa categoria de moto Vintage Inclusive pra competir Com a 883 Vale a pena Até porque Você vai ter Todo o suporte De oficina Da RL Motos Aqui em Salvador Então Vai sem medo Tá? Vai sem medo Na Interceptor Não tenha medo Compra lá em São Paulo Você vai pagar o frete Vai ficar em torno De 27 mil reais Tá? Com o frete Então vale a pena Tá Rodrigo Mas sinceramente Tenta arrumar uma 883 Pra você fazer um test ride Vai na New Bahia Harley Davidson E lá você vai conseguir Fazer um test ride Numa 883 Eu garanto que você vai enlouquecer Vai lá Fala com o Raimundo Procura o Raimundo Tá aqui o contato Tá aqui no card E tá aqui na descrição Desse vídeo Liga pros caras Faz um test ride Faz um test ride Numa 883 Se apaixone Mas Se você também Quer pagar menos Tá? Porque a 883 Ela é bem mais cara Né? Ela sai por 38 mil Mas Ali você não vai pagar O frete Né? Você não paga A frete Na Harley Outra coisa Da Harley Davidson Quando você compra Uma moto Zero quilômetro Na Harley Você tem a vantagem De ter Por dois anos Que é o tempo de garantia Reboque grátis Se a moto Por exemplo Eu tô aqui nessa Nessa 1200 Se a moto Der uma pane aqui Parou a moto aqui Eu ligo pro reboque Não tem essa de Quilometragem não Onde eu estiver No Brasil O reboque Vai me pegar E vai deixar Essa moto aqui Na concessionária Harley mais próxima E eu não pago Mais nada por isso Enquanto a vigência Da garantia Dessa moto ocorrer Ou seja Dois anos Eu tenho Um 0800 Com o telefone Da assistência Harley Que é Harley Assistance E essa Harley Assistance Ela Ela me dá Essa garantia De reboque Em todo O território Nacional Pouca gente Fala disso Quando compra Uma Harley Zero Pouca gente Fala disso Tá Mas é importante Eu frisar Essa moto Tá segurada Beleza Eu tenho seguro Mas às vezes Você faz um seguro Que você não tem Essa cobertura total O meu seguro Feito pela BNP É o seguro Total E ainda Sem limite De reboque Então onde eu tiver No Brasil O reboque Vai me pegar Só que se eu não Tivesse seguro A Harley Já fazia isso De graça Tá dentro Do pacote Da moto Quando eu compro É um negócio De doido Tá Então Analise isso Mas eu já te faço Um convite Rodrigo Entre em contato Com Raimundo Manda um zap Faz o agendamento Do test ride Numa 883 Faz isso Cara E aí você vai Tomar essa decisão Com um maior embasamento Porque aqui Não tem Royal Você não tem como Testar a Interceptor Né É isso Tá bom Um beijo pra vocês Obrigado Pela paciência Obrigado por assistir O vídeo até agora Eu espero Que vocês tenham gostado Também de ver Esse show Que é você Viajar em comboio Aqui a gente tem Eu não sei quantas motos São 20 motos Tem moto pra caramba E é isso Tá Um beijo pros Inglórios Minha família E é isso aí Beijo pra vocês E até amanhã Valeu E é isso aí 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 Legenda por Sônia Ruberti